Olá pessoal, eu sou o Otavo Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como ativar o modo escuro no Twitter. Hoje o tutorial do TechWord te ensina a como você ativar o tema escuro no Twitter Android para você usar uma das melhores ferramentas dos últimos tempos nas grandes plataformas para ajudar na sua visualização nos ambientes escuros e também ajudar na sua saúde visual. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar a sua reação e também estar seguindo o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você se atualizar sobre a tecnologia conosco. Como ativar o Dark Mode no Twitter? Depois de atualizar o aplicativo do Twitter, abra o app da rede social e clique no ícone mais opções que são as três listas na parte superior à esquerda. Agora role a tela do celular para cima e clique em Configurações e Privacidade. Na aba Geral, clique em Imagem e Som. Na aba Exibir, clique em Modo Escuro. Então, abrirá uma nova tela para você configurar o seu modo escuro. Escolha entre as opções Um Pouco Escuro ou Totalmente Escuro na parte de baixo. Depois, é só você ativar na opção Ativado ou escolher Automático ao Pôr do Sol. Então, o seu modo escuro será ativado no Twitter Android. Pronto! Agora que você sabe como usar o tema escuro no Twitter, e comece a usar a nova ferramenta para ajudar você a visualizar os conteúdos da rede social em ambientes escuros e também ajudar na sua saúde visual. Essa foi mais uma edição do TechWord. Quero agradecer a sua presença até no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar a sua reação, seu comentário também sobre o vídeo e depois estar seguindo o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar se atualizando sobre a tecnologia com as nossas postagens nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord é tecnologia está aqui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL